E a gente continua falando dos combustíveis, olha só, com o etanol caro nas bombas, tem muito consumidor consumindo menos o produto e preferindo a gasolina em Aracatuba, viu? Nos postos de combustíveis de Aracatuba no Noroeste Paulista, a preferência da maioria dos motoristas vem sendo a gasolina. Isso porque apesar da região ser produtora do etanol, o preço do combustível é considerado caro pelo consumidor. Não se observa a política de fazer com que o combustível seja mais barato na região. O etanol tem o trâmite de frete, que você vai para a distribuidora e volta. Se tivesse atendimento direto, com certeza, sairia bem mais em conta. Na última pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, nos primeiros dias de novembro, o preço do etanol na cidade variava entre R$ 2,44 e R$ 2,69. Poucos dias depois, é possível encontrar preços ainda mais caros, passando de R$ 2,85. Tinha que ser mais barato, né? A gente que depende de carro todo dia para trabalhar, pagar o jeito que ele está aí, é um absurdo, né? Insatisfação que automaticamente faz o consumo cair entre os motoristas. No estado de São Paulo, de 2015 para 2016, a queda no consumo do etanol foi maior que 11,5%. Já de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, foi de quase 15%. Enquanto o alto preço nas bombas afasta os consumidores do etanol, o setor discute saídas. Nesta semana, em Aracatuba, aconteceu o 10º Congresso Nacional da Bioenergia, que apresentou propostas e novas tecnologias para ampliar a produção e reduzir custos. A aprovação de medidas vão induzir investimentos no melhor aproveitamento da energia da cana-de-açúcar, etanol de segunda geração, complementariedade entre etanol de cana e etanol de milho, produção conjunta de biodiesel. O evento, que é considerado o maior do segmento, está investindo firme no Renovabil, que segundo os profissionais da área, será fundamental para a retomada do crescimento do setor de álcool. O etanol dessa região, o etanol do Brasil, pode ser a grande solução mundial para o problema de aquecimento global. Então, esse valor que tem que ser reconhecido. Mudanças que podem fazer o etanol voltar a ser atrativo entre os consumidores. O princípio do Renovabil é você não ter tributo para isso, e sim você ter uma regra onde o mercado vai regular através do crédito de carbono. Então, é um instrumento técnico no sentido da eficiência e das tecnologias que vão trazer menor consumo e menor emissões, para você, com menos energia, conseguir mover o mundo do futuro.